Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de... Avatar World! Muito bem. Temos novidade. Tem novidade aqui no Avatar World, Gabi. Mas que é uma novidade, Shirley? A novidade é uma novidade que o Gabriel vai amar, porque o Gabriel adora fazer isso e ele faz isso muito bem. Sério? Sério, dançar. Eu não sei dançar. Não sabe, né, Gabi? Nada, 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 né? Ah, eu tenho meus passos, mas as pessoas riem. Significa que você faz elas felizes com os seus passos. É? É, claro. Então eu vou começar a dançar mais. Eu vou me colocar aqui, colocar você aqui, Gabi. Por que eu tô com o bambolê? Eu não sei, você veio de outra tela com esse bambolê. Solta isso, Gabi. Não quero, X. Solta esse bambolê. Não, mas é meu. Não tem nada a ver esse bambolê. Eu tô até de bailarina, gente, porque eu vim de outro lugar também. Ah, que bonitinho. Você vem preparada. Vim. Porque se você vai dançar, faz sentido. Então, mas diferente, Gabi. Passa a barra. Olha, eu tô fazendo alongamento e isso é super importante. Mas eu acho... Dá licença, garotinho. Você não faz isso na vida real. Nunca. Nunca que você consegue fazer isso. Dá licença, Gabi. Eu vou colocar uma roupa mais apropriada aqui. Ah, é? Tem uma roupa mais apropriada? Ai, que legal. Ó, põe você essa, Gabi. Achei super style essa. Qual que é a diferença, X? Sei lá, ficou mais divertido. Agora eu tô com calor. Ó, esse daqui estava de chuteira, Gabi. Nem combina. Ué, como não combina? O chuteira é bom. Sobe nesse tapete aí e faz algum passo. Deixa comigo. Uou, 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 uou. Aham, aham. É, faz. E é. Ai, achei cair. Tenta fazer um novo passo, Gabi. É, eu vou tentar então fazer esse aqui, ó. E ó, e daí eu venho, faço assim, e... E ó, uhuuu. Legal, né? Olha, isso daqui acho que combina mais com... Olha como eu fiquei. Ah, eu laço. Tem mais roupas aqui, Gabi. Ó, vou colocar esta. Dá licença, tá? Enxugar meu rosto. Vou pôr isso daqui. Achei nem dançou. Tá enxugando o quê? É, eu sei. E atenção, a gente continua fazendo os nossos shows pelo Brasil. O nosso show em São Paulo está praticamente esgotado, mas a gente também tem show em Ribeirão Preto no dia... 20 de agosto. Então corre pra garantir os seus ingressos antes que acabe. O link tá aqui, ó, na descrição. Deixa eu pôr essa blusinha. Ué, mas eu tinha gostado da calça. Cadê? Cadê? Tá meio frio, né, Gabi, pra usar assim? Ah, não sei, mas vai dançar, vai esquentar, né? Pronto, pronto. Olha, você tá parecendo uma dançarina de break. Olha o que eu sei fazer. Música Música Adorei, Gabi. Inclusive, vou te pôr no lugar do DJ. Dá licença, DJ. É meu DJ ali. Oi, ele é melhor, tá? Deixa comigo. Vai lá, Gabi. E lá vai. Um e dois. Um e dois e três. Gabi. Gabi. Oi? Não tá legal isso aí, não. Não? Desculpa. Você pode pegar seu lugar de volta? Não, bichinha. Ai, Gabi, você foi péssimo, viu? Por quê? Vamos continuar vendo as coisas aqui neste novo e incrível lugar, Gabi. Olha, tem uma porta aqui. Mas ela não abre. Como não abre? Sério? Já sei. Você sabe? Aqui deve ter algum segredo. Faz sentido. Se a porta não abre, tem que... Por que teria uma porta, né? Sim, exatamente. Não faz sentido ter uma porta e ela não abrir. Gabi, olha essa parte aqui que legal, ó. Tá vendo? Pichação. Pichação. Arte. Arte. Eu faria isso. Eu sou bom no desenho. O que foi? Essa bonita... Não, Xê, você tá acabando com a arte da galera. Porque eu vou fazer minha própria arte, Gabi. Xê, você não vai conseguir fazer uma arte mais bonita que essa. Eu vou. Eu vou. Nossa, mano. Eu vou te mostrar. Não faça isso. Não apaga a arte da galera. É teu trabalho. Gabi, eu vou apagar porque eu tenho certeza que a minha arte vai ficar boa, entendeu? Como? Assim, ó. Coloco isso daqui. Ai. Nossa. Mas tinha ficado bom. E eu pego esse daqui. Que isso? Uma fita? Vou apagar isso que eu errei, tá, Gabi? Ixi, acho que eu podia ter usado a outra arte, né? Podia. Ai, não. Pichei a parede. Você não devia ter feito isso, Xirinim. Calma, Gabi. Você que tá me atrapalhando. Você acabou com a arte da galera. Ai, de novo. Deixa comigo. Pera. Eu ajudo você. Vou pôr no azul. Que isso? Ah, Gabi, em cima do meu negócio? Tô escrevendo gachi. Mas se eu tô fe... Ah, Gabi, em cima dos mesmos? Ué, Xirin, isso é arte. Arte não se explica. Gachi. Tem poucas cores, né, Gabi? É, o pessoal aqui precisa comprar mais tinta. Olha esse que bonito e não tem. Mas também é uma casa de dança ou uma casa de tinta? É porque esse espaço aqui é um espaço pra você... Artístico. É. Tudo que envolve arte. Exatamente. Ah, já sei o que eu vou fazer. E aí eu faço assim, ó. Não, tá funcionando, Xirin. Não tá pintando. Ué, por que que não tá funcionando? Aí, agora foi. Foi. Tcharam! Acho que podia ter mais. Por exemplo, não tem verde. Não tem verde. Não tem amarelo. Não tem amarelo. Não tem rosa. Ah, tem rosa. Tem rosa. Pinta seu cabelo de rosa, Xirin. Olha que rosa bonito. Ah, estragou meu gachi. Não, amor. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, Chi. Cara, vou pintar você. Gabi, calma que eu vou te... A gente tem que desvendar alguns segredos aqui. É, então. Você falou sobre a porta. Que tá fechada. Como que abre a porta? E também... Deixa eu trocar. Olha isso. Atrás do quadro tem... O que que acontece? Deve ser a luz do lugar. A luz? Não. Será que não? Você apertou já? Não, aperta. Já não tava... Opa! Pera, aqui é o chão. Aperta de novo. Não, aperta, Xirin. Não acontece nada. Parabéns, a Xirin achou um botão inútil. Não, porque quando eu aperto, começa a... Olha lá, mudar de cor. DJ, solta o som, DJ. Solta o som, DJ. Pera aí, Gabi. Tá vendo que só tem um disco? Vou pegar outro. Ah, é? Vamos colocar dois discos. Onde tá o outro disco? Aqui, eu tinha visto aqui, ó. Boa, põe esse pra tocar. Quem sabe é mais legal. Esse daqui, põe aqui. O que aconteceu, Gabi? Agora ela tá tocando dois discos ao mesmo tempo. Tá misturando uma embolação de música? Tá, tá mesmo. Tô achando também, bem embolado. Ah, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que você tá tentando fazer. Você tá perdida no jogo? Tô. É, não estudou pro vídeo de hoje? Olha que legal. Aqui. Ah, quando toca, fica colorido. Quando toca, fica colorido. E se tiver assim? Aí não fica, ó. Ah, então entendi. Entendeu? Quando a gente liga aqui a chave, a gente tem a oportunidade de tocar na noede. E deixar ele da cor que a gente quer. Então deixa tudo verde. Eu vou descobrir um segredo agora, hein, pessoal? Tudo verde. Se deixar tudo da mesma cor, olha só o que acontece. Não tira os olhos da telinha. Tem um ainda? Agora sim. Aê! Deu certo? Mano, eu não sabia. Gente, eu não sabia. Eu não sabia. Eu sou o próprio Sherlock Holmes. Certo, vamos colocar tudo azul agora. É só um toquinho, Gabi. Mas o que é aquilo que ela jogou? É um, tipo um ledzinho. Joga pra mim. Aqui mais um. Cadê? Cadê o led azul? Cadê o azul? Ela faz aqui, ó. Azul. Azul! Vai, Gabi, pega mais. Pega mais de outra cor. Vamos deixar tudo vermelho. 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 Tá faltando. E o vermelho. Vermelho. Uh! É de vermelho! Tá com longe, hein? Gente, ela tá com raiva isso aí ainda. Tá com longe. Agora é rosa, você quer? Rosa. Tá bom. Rosa. E? Rosa. É a festa dos leds. Uhul! E pra que que serve isso? Eu achei que você sabia. Eu sei, Gabi. Você sabe? Sei. Tá zoando. Uhum. Vem aqui. Tá. Deixa eu te seguir. Quando você encosta na parede, Gabi, você vê coisas. Vê coisas que estavam antes invisíveis. Uma asa. Certo. E aqui? Aqui é o quê, Gabi? É um cachorro, X. Já tava... Já tô vendo o cachorro. Opa! O óculos e o coiso. Ah, que legal. Umas artes escondidas, X. Olha que bonito. Gente, é inútil, mas é bonito. O que que tem aqui, Gabi? 10 dividido por 20. 10 dividido por 20? 10 e 20. É a hora. E onde que tem hora? X do céu. Eu tô impossível hoje, garota. Então vamos por 10 e 20. Vamos ver. 10 e 20, porque na parede tá escrito 10 e 20. Será que vai acontecer alguma coisa, Gabi? Tem que acontecer. Faz muito sentido agora. Tintas de outras cores. As cores que não tinha lá, certo? Aonde? Ó, verde, amarelo. É mesmo, xirilinha. As peças estão se encaixando agora. Estão se encaixando. Que legal. Será que é só isso, Gabi? Como assim só? Olha o tanto de coisa que temos. Agora sim, vai ficar mais bonito lá, hein? Vou levar o verde. Esse. Agora vocês tem que... Vamos por aqui, ó. Aê! Pronto! Olha, agora dá pra fazer altas artes. Agora vamos fazer um negócio bem legal, né, Gabi? Agora sim. Vem, 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 vem. Fazer uma coisa colorida, né, xirilinha? Colorida. Deixa eu deixar meu negocinho aqui. Bom, vou trocar isso daqui e vou colocar no amarelo. A coroa devia ter sido feita... De amarelo? Amarelo. Faz sentido. Olha aí. O que mais? Eu gosto do verde, xirilinha. O verde, o verde, né? O que você quer fazer de verde, Gabi? Ó, tem um tênis aqui. Tá. Ixi, não tá funcionando. Ah, funcionou. Será que só a gente não tem mais nada pra encontrar aqui? Tem a coisa da porta. Será que se a gente passar na porta tem alguma coisa? É com os LEDs mágicos, né? Vamos lá, vamos lá, vai. Deixa eu ver... Opa! Opa! Pera. É aquele ímã. Ímã. Sabe, ímã? Sei, ímã. Será que se trouxer o ímã pra cá, ele abre a porta? Já sei um lugar que tem ímã. Vamos buscar um ímã agora. Você sabe onde tem ímã? Sei, sei. Tem um ímã por aqui, Gabi. Tá zoando. Sério. Na escola? Na escola. Na sala de aula. Meu Deus do céu, que memória boa. Gente, tem um ímã na escola mesmo. Pode ser que a gente esteve já equivocado, mas eu tô aqui, eu trouxe o ímã, ó. Agora põe na porta. Põe na porta. Shirley! Eu tô impossível. Ele tá impossível. Mano, mais uma vez. Olha o que que tem aqui, Gabi. O que que é isso? Para, Gabi. Eu tô testando pra ver se eu tenho superpoderes. Você não tem superpoderes. Eu que te levei a descobrir essas coisas, entendeu? Olha aqui isso daqui, ó. São stickers. Ó, te colar na parede. Que legal! Inclusive, fica mais bonito do que as nossas pinturas. Fica mesmo. Olha aqui. Tem várias coisas. Vários, vários. Pizza. Pizza, pizza eu gosto. Gorda lá. Tem mais aqui, Gabi, ó. Diamante. E isso aqui? Uou! É que... Ah, pra gente pintar e não ficar intoxicado. Intoxicado. E veio mais um negocinho pra pintar. Vem, Gabi. Vamos terminar aqui com a nossa arte. Agora a gente tá ficando profissional. Tcharam. Que grande obra de arte. Tava mais bonito antes da Shirley apagar? É, tava bem mais bonito mesmo. Eu nem sei porque que eu apaguei. Eu falei pra não apagar, lembra? Será que alguém vai achar ruim do jeito que ficou agora? Eu acharia, Xiii. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!